Quem tiver tranquilão faz assim ó, DJ, alô tranquilão, quem tiver tranquilão dá um grito Sucesso Furacão, alô Furacão 2000, quero ouvir vocês aí Que batida é essa aqui na balada é sensação Várias mulheres lindas rebolando até o chão Isso que é pura sedução, vem pra cá dançar, vem pra cá curtir Hoje a gente vai se divertir, nessa festa linda não vou mais sair Quem tiver tranquilão bota assim a mão ó Eu tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a moeirada vai descendo até o chão Desce, desce Eu tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a galera só curtindo a Furacão Agora hein Que batida é essa na 107 é sensação O quê? É claro que é o funk, meu irmão Várias mulheres lindas rebolando até o chão Isso que é pura sedução Vem pra cá dançar, vem pra cá curtir E hoje a gente vai se divertir, nessa festa linda Agora vamos fazer uma coisa bonita Ela viajou Todo mundo com a mãozinha assim ó Eu tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção Com a Priscila e o Romulo padrão Desce, desce Eu tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão E quem gostou dá um gritão Furacão 2000, the number one on Brazil